A denúncia foi feita pelo blog do jornalista Eliseu Pires. Segundo o blog, além da quantidade exagerada de rolos, o preço registrado na ata para o fornecimento de 612 pacotes de 16 rolos é de R$ 33,90. Nós viemos até este supermercado para mostrar o quanto custa um pacote com 16 rolos de papel higiênico. A marca mais barata sai por cerca de R$ 12,00. Já a líder de mercado, quase R$ 18,00. Fazendo uma conta rápida, a prefeitura de Mangaratiba pagou pelo menos o dobro do que custa cada pacote. O blog ainda traz outra denúncia. A prefeitura teria comprado produtos de limpeza e higiene em lojas de acessórios para celular. Foram 480 unidades de cera líquida para piso de ardósia, 900 embalagens com 2.500 copos descartáveis e 1.872 frascos de detergente líquido. Só resta saber por que esse material foi comprado numa loja de apetrechos para celulares. Música Música